Muito bem, estamos de volta com o Tudo de Bom. Mandar beijo pra quem tá na nossa live, minha gente. Olha só, Clívia, Heloísa, Luciana Martins. Já mandamos beijo, manda beijo pra ela ao vivo aqui também. Ah, um beijo pra Luciana, nossa assessora de comunicação. Joia! Caetano Soares, Caetano Soares, meu filho. Aquela lista que a gente combinou lá em Palmeiras dos Índios, né? Lauro Lima tá levando a você, né? Puxou a orelha dele hoje. Tem lista com 39 pra mandar beijo pro pessoal. 15 aqui, 15 no Plantão Alagoas, certo? Beijão pra todo mundo que acompanha a nossa live. Estamos até ao vivo antes do Tudo de Bom começar. Só é você acessar o Facebook da TV Ponta Verde. Tá, joia? Olha só, VT agora especial. Gente, pra incentivar a prevenção do câncer de próstata, o Up Vida preparou um treino especial pra corrida Mais 1K neste sábado. Os atletas dançaram, deixaram o corpo solto, se jogaram. Quem mostra detalhes pra gente é a Ludi Mila Calheiros. Conta aí, Ludi. Pessoas de todas as idades acordaram cedinho e correram para a Praia de Pajussara no sábado. Nada de sungas e biquínis. O foco aqui foi a prática esportiva, a vida saudável. E mais uma ação do Up Vida Mais 1K. A movimentação foi intensa desde a entrega das camisas. Eu tinha quase 80 quilos. Hoje eu tô com 56 quilos. Mudança de vida, né? Mudança de vida, qualidade de vida eu bebia. Deixei de beber, não bebo mais. Hoje a alimentação, mudei tudo por causa do Up Vida e tenho 50 anos. O evento é realizado de dois em dois meses, totalmente gratuito. O treino especial teve como foco chamar a atenção para a conscientização do novembro azul, com a prevenção do câncer de próstata. A programação atendeu a todos os gostos. Sempre a gente do Up Vida Mais 1K, a gente tenta fazer um evento de interação entre os alunos e pessoas que queiram participar do projeto. Projeto totalmente gratuito, aberto ao público. É o que a gente oferece corrida de rua, zumba, alongamento, treinamento funcional. E hoje a gente vai ter até uma maçoterapeuta para relaxar o pessoal no final do treino. E antes de começar a exercitar o corpo, claro, é preciso um bom aquecimento. A galera seguia exatamente o que os instrutores orientavam. E já tinha gente se divertindo. Quando a aula de zumba começou, aí a animação contagiou mesmo. Afinal, a busca pela vida saudável também pode ser leve e divertida. Quem não tinha muita intimidade com a dança, arriscava os passos. E não tinha só mulher, não. O evento sempre conta com a participação masculina. E neste mês, com o especial Novembro Azul, Alberto aproveitou ainda mais. Levantar da cama, sair numa boa, vir pra aqui, curtir, não sabe o que é que tá perdendo. E teve quem preferiu suar mesmo na areia. Muita corrida e, claro, aquele treinamento funcional que não pode faltar. Pra ver se lá na frente, nos 50, nos 60, eu fico com mais disposição ainda. Por que não dá pra ficar parado? O corpo, ele pede isso. E quando a gente não faz exercício, ele padece. Enquanto os adultos se exercitavam, as crianças curtiam o espaço inteiro voltado para elas. E a novidade no treino especial foi essa tenda, com atendimento de massoterapia. Afinal, quando o corpo cansa, também merece um cuidado especial. Entrando lá no site, App Vida Mais 1K, você vai ter todas as informações e poder fazer sua pré-inscrição. Mas a gente já trabalha isso há dois anos aqui em Maceió. Na hora de segunda a quinta, de sete da manhã. Não, de seis da manhã, sete da manhã e dezenove às vinte horas. Os locais, pra São Muitos Eventos, pra Jatiuca, pra Centenário e Benito Bentes, na Praça Central do Benito Bentes. Muito bem, todo mundo aí empenhado na corrida. Mais um K, App Vida Mais 1K, hein, gente? Todo mundo tá na preparação. Falando em preparação, as pessoas estão corretíssimas. Estão realmente empenhadas, né, pra fazer essa corrida. E, gente, e muita gente começa a treinar, né? Vem verão aí, treina o ano todo, mas tem gente que quer agora começar em cima da hora pro verão. Será que dá tempo? Tem que ter uma preparação? Tem que ter uma avaliação física? Claro que tem que ter. Nunca é tarde pra você dar um início aí na sua vida saudável, né, nos treinos. Profissional da Educação Física, o Rafael Lamenha, tá aqui pra explicar justamente isso. Acompanhamos o VT, né, Rafa? Agora há pouco. E as pessoas ali empenhadas, jovens, pessoas com mais idade, na melhor idade também. E com essa atenção da avaliação física, então você vê que é um evento super conceituado, que tem essa preparação de vai correr. Não, se preparem. Fazem uma avaliação, eles fazem uma anamnese desses atletas que estão ali. Eles sabem quem é individualmente, cada um, pra poder saber até que ponto pode chegar e de onde sair, que é o mais importante de tudo. Rafael, você como educador físico, me conte. É sim primordial fazer uma avaliação física. Não adianta você entrar numa academia, num treino funcional na praia, sem antes passar por um profissional como você, por exemplo. Porque pode ter consequências drásticas, inclusive. A avaliação física, pra resumir o que é uma avaliação física, ela vai lhe dizer onde você está. Ponto. Nela a gente descobre quem é você, se você tem algum problema cardíaco, pressão alta, uma diabetes, como a gente viu no exame agora. Então, isso, a anamnese vai ser realizada. Agora, claro, é sobre perguntas. Vai ser perguntado e respondido. Um questionário. Isso. Se o indivíduo não sabe, o que é que acontece? A gente também tem outro questionário, que é o parquê, que a gente utiliza, e soma-se as respostas. Nessas respostas, a gente sabe se o indivíduo, a gente vai precisar de um exame médico pra realizar. Tanto a avaliação, quanto o início da atividade física. Porque tem pessoas que não podem sair de onde estão, que é sem fazer nada, totalmente inaptas, a fazer uma atividade física. Mesmo que, minimamente, vai ser uma mudança drástica no corpo. Então, ela precisa ter um acompanhamento médico também. Mas, como muitas não fazem esse acompanhamento inicial, o que acontece? Vai pra academia, faz a avaliação. Na avaliação, a gente tem esse questionário, quando a gente vai saber qual o risco que ela tem. Aí mostra a realidade pra você, meu amor. Não tá indo no médico, não tá fazendo exame, vai, quero malhar. Aí vem o educador físico, né, e mostra a realidade pra você. E que bom, que bom, todas as academias precisam, sim, pedir avaliação, Rafael. Toda academia tem seu avaliador, tem seu horário de avaliação. Cada academia, você pode até levar a avaliação de fora. Certo, pode contratar a parte. Tem academia que não aceita, que prefere que você faça bem, porque acha mais fidedigno. Ele é digno. Certo. Tranquilo. Mas tem academia que aceita, você faça a avaliação com personal trainer, eleve, faça o treinamento dentro. Ou até o inverso, tem personal que não faz a avaliação, mas pede pra que esses seus alunos façam a avaliação com determinados professores ou academias, pra depois prescrever seu treinamento. Olhando aqui, pra ver se tem dúvidas, hein? Quem que tiver dúvida, pode mandar que o Rafael vai responder todas. Responde todas. E aí, se tiver alguma limitação, você vai fazer um treino adequado pra cada tipo de pessoa. Aí, meu amor, não adianta você pegar o treino da amiguinha, não, né? Minha amiga fez um treino top, vou treinar. E aí, Rafael, não acontece muito isso? Acontece, acontece. Copiar o treino da coleguinha? Acontece muito essa cópia. Pode não. De internet também. De internet também, é verdade. Chega muito, muita gente na academia com treino de internet. Fiz na internet, meu Deus, você cabeçuda. E o pessoal esquece do individualismo, né? E você, hein? Fumaça, né? Exato. Esquece do individualismo. Que, pra cada um ter o seu resultado, você precisa ter esse individual. Saber suas limitações, esquecer de limitações musculares mesmo. Não tô falando nem parte química mais. Sim. Parte muscular, articulação. Então, cada um tem sua limitação, tem seus problemas. Às vezes, nem sabe que tem. Por exemplo, vou falar de mim, por exemplo. Eu tenho limitação na lombar, por exemplo. E tô trabalhando isso. E eu descobri, graças a uma avaliação que eu fiz. Né? Então, tô trabalhando isso em mim. Aí, eu te pergunto, Rafael, é preciso refazer a avaliação? Depois de quanto tempo? Normalmente, de dois a três meses. Depende muito da sua frequência. É quando a gente vê o resultado? Não. Não é quando a gente vê o resultado. Porque muitos resultados a gente não vê. Não vê. Mesmo colocando roupa. Ah, aquela roupa apertadinha, agora já dá mais tranquilo. É um tipo de você ver o resultado, mas você não vai quantificá-lo. Você só vai conseguir quantificá-lo dentro da avaliação física. Certo. Entendeu? E a avaliação física, ela, como você falou, precisa ser refeita pra saber de onde você tá pra onde você vai. Com objetivos realistas, claro. Sem esquecer disso, né? Tem gente que bota, ah, eu quero perder 80 quilos. Pera aí, vamos com calma. Devagar, você chega longe, né? A parte motivacional que eu falei. Vamos perder cinco. Depois mais cinco. Depois mais cinco. E assim por diante. A forma mais eficaz. Você trabalha também, pra gente encerrar aqui, daqui a pouco tem um recadinho pra você aí de casa, se liga. A questão motivacional que é importantíssima, Rafael. Como eu acabei de falar, objetivos realistas. Pra gente conseguir um objetivo, ah, eu quero perder 80 quilos. Beleza. Quanto tempo você levou pra se adquirir esses 80 quilos? Foi três anos? Então vamos levar esses mesmos três anos... Pra voltar. Pra voltar. É a parte, é o que eu falo com meus alunos. Se você levou três anos, vamos levar esses três anos pra perder. Claro que pode conseguir um ano. Pode acontecer mais rapidamente. Pode, exatamente. Porque se você faz a motivação e consegue essa visualização da motivação, o restante fica bem mais tranquilo, bem mais fácil. Ai, Rafael, eu amei as dicas, viu? Acho que o pessoal de casa aprendeu, né? Aprenderam? Faça avaliação. Vai treinar, né, Rafa? Diga aí sua dica final. Vai treinar, procura um profissional. Dica final é sempre não passe dos seus limites. Essa é a melhor de todas. Certo. Claro. Verdade, viu? E só quem é gigante faz preço de Black Friday o mês inteiro, meu amor. É, e o emplacamento é grátis pra toda a linha 2018. Olha só aqui do meu ladinho. Olha a Honda PCX 2018. Gente, ela é completa. E muito econômica. Muito. Acredite, vem até com carregador de celular. Sério, sério, sério mesmo. Entrada mais parcelinha de R$ 299, só R$ 299 mensais. Tem mais, Monique, tem mais. Emplacamento é grátis. Roda a VT. Já começou o Black Friday Alagoas Motos. E tem Honda PCX 2018. Com entrada mais 24 parcelinhas de R$ 299. R$ 299. E o emplacamento é grátis. Black Friday Alagoas Motos. O melhor negócio é aqui. Olha só, vocês viram? Só quem é gigante faz o melhor negócio pra você. A Alagoas Motos fica na Avenida Menino Marcelo, na Serraria. Ligue 3328 5080. Aproveita que são as últimas unidades com preço de Black Friday, viu? Preço de Black Friday Alagoas Motos. Beleza? Gente, vamos lá. Intervalo rapidinho, rapidinho na volta. Vamos falar sobre um livro escrito por uma mãe que encontrou, né, na literatura, na escrita, uma maneira de auxiliar outras mães com filhos autistas. A Neida já tá aqui comigo no estúdio. Tem bate-papo com ela daqui a pouco sobre o tema. Volto já!